Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Meu bonde vai partindo, destina a ilha bela Joga a lupa na cara, convida a mais bela Porque no conto de fada a bandida vira cinderela Acendo uma vela, pra nós ficar sussurro Porque em banca de bandida é só uísque e red Aparelho no sorriso, a Katie no pescoço O bote de mil no pé e mais de dois mil no bolso É que os moleque aqui, nós tamo enjoado Lacoste e George Armani, a mais bela tá do lado E de Cayenne aqui, senti da ilha bela Não é meu aniversário, mas pode acender a vela Exato com a merda, senti da voz Meu bonde vai partindo, destina a ilha bela Joga a lupa na cara, convida a mais bela Porque no conto de fada a bandida vira cinderela Acendo uma vela, pra nós ficar sussurro Porque em banca de bandida é só uísque e red Aparelho no sorriso, a Katie no pescoço O bote de mil no pé e mais de dois mil no bolso É que os moleque aqui, nós tamo enjoado Lacoste e George Armani, a mais bela tá do lado E de Cayenne aqui, senti da ilha bela Não é meu aniversário, mas pode acender a vela DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Joga a lupa na cara, convida a mais bela Porque no conto de fada a bandida